Brincar e se divertir, parece óbvio, né? E por que não brincar e também aprender? A repórter Tata Frommos foi conhecer um pouco mais os chamados brinquedos científicos e educativos e tem boas dicas há poucas semanas do Natal. Aprender física, matemática e ciências fica muito mais divertido e só em vez dos livros, o aluno utilizar brinquedos criados especialmente para essa função, como são os vários projetos de brinquedos científicos que já estão em uso em escolas da capital. Nós víamos que fora existe uma gama de brinquedos maravilhosa que dá para unir a educação com o entretenimento. Um mesmo brinquedo, como o barco movido através de placas de energia solar, pode ser utilizado em várias etapas e séries do aprendizado em sala de aula. Na verdade essa distinção não existe mesmo. Criança de 7 anos, 8 anos de idade brinca igual a uma criança, não, um jovem de 14, 15 anos. E quem utiliza os brinquedos na sala consegue aprender e assimilar conhecimento muitas vezes sem nem perceber. Eu brinco um pouco, daí eu pergunto para minha mãe alguma coisa e ela me explica o que isso daí vai fazer ou o que eu aprendo com isso. Todos os brinquedos, sejam eles científicos ou comerciais, acabam ajudando no processo de educação das crianças. Mas existem jogos e brincadeiras específicos quando o assunto é educar os pequenos. O que é preciso é fazer com que adultos repensem o papel do brincar, do brinquedo no processo de construção da identidade da criança, né? E se engana quem pensa que somente as crianças é que se fascinam com esse tipo de brinquedos. Para alguns, comprá-los, além de mexer com a imaginação, é um incentivo ao consumo consciente. E com esse tipo de produto a gente tem essa oportunidade, então, de fazer um consumo responsável, consciente, da mesma forma que escolhe um alimento com cuidado, que também você pode exercer o seu consumismo com uma responsabilidade, né? E aí